É com orgulho que a Água Mineral Itacoatiara comunica a toda a comunidade paraibana que em parceria com o Senai Sebrae, após um ano de treinamento, recebeu o Certificado do PAS, Programa Alimentos Seguros, sendo a única empresa da Paraíba no ramo de água mineral a receber tal qualificação. Nestes 16 anos de trabalho, a Itacoatiara vem buscando constantemente a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos da mais alta qualidade. Música